Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês um bolo de abacaxi feito no canal da Dona Lena. Eu vou fazer um bolo diferente, um bolo de abacaxi, descasquei o abacaxi, cozei um pouquinho na pressão de quim de açúcar. Então pessoal, como eu disse, já cozei o abacaxi, vou para cozinhar com um copo de água só para dar uma. Vou na panela de pressão, um pouquinho de água, meia xiquinha de açúcar, vou trancar só para dar aquele gostinho que eu vou aproveitar o caldinho. Então como eu disse para vocês, eu deixo cozinhar, aí a polpa eu escorro, reservo o caldo, bom é o bolo mais tarde, o caldo tem que estar gelado, viu minha gente? E a polpa eu bato no liquidificador e faço o creme, tipo brigadeiro, depois eu mostro para vocês o resultado, tá? Mas até lá fica comigo hoje, né? E não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever, apertar a opção de todos, me seguir no canal, tá bom? Eu preciso muito de vocês, né? Para me ajudar, pode comentar, que eu vou agradecer, né? Vou ler, né? Então pessoal, voltamos, né? Um passo a passo, ó. Como eu expliquei para vocês, eu cozinhei abacaxi, tal, liquidificador, reservei a calda, ela vai gelar para depois manhar o bolo. Agora eu vou bater. Esse bolo de abacaxi, eu cozinhei, né? Reservei o caldo, pus para gelar. E a massa que eu cozinhei, vou bater no liquidificador, ficou um creme, vou bater na batedeira, que vai ficar junto com a massa e o abacaxi. Então, chama bolo de abacaxi, né? Pessoal, eu balei, que nem eu falei, né? Cozinhei o abacaxi, reservei o caldo, tá gelando. Botei o abacaxi aqui, que eu cozinhei, bati no liquidificador, vou despejar na batedeira e vou acrescentar os ingredientes. Despejei, gente, despejei na vasilha que eu vou usar na batedeira, pessoal. Então, eu não falei esse creme cremoso? Isso aqui vai na massa, viu? É um creme gostoso, é um creme de abacaxi, né? Já reservei. A calda, já guardei para gelar, né? O que sobrou, pessoal, olha o creme, pessoal. Eu já bati nos quadros, vocês viram? Tá vendo esse creme? Agora, eu vou acrescentar o resto, vocês vão ver, passo a passo. Eu vou colocar aqui, pessoal, ó, quatro ovos. Bate na batedeira, quatro ovos. Vou colocar... 200 gramas de açúcar, não posso pôr muito açúcar. Por quê? Porque o caldo já tem açúcar. Ó, coloquei uma colher de óleo de comida, ó, uma colher de óleo. Sempre eu coloco óleo de comida. É, vou colocar a margarina. Eu sempre uso. Vou colocar, ó, 80, ó. 100 gramas de margarina, viu, pessoal? Eu coloco por causa do óleo, ó. 100 gramas. Dá duas colheres e meia dessa aqui, medida. Lembrando vocês, eu tenho um segredinho. Lembrando vocês, o segredinho é meu, sabe? Quando eu não gosto de comer um bolo cheirando a ovo, um bolo, um bolo, um budinho, eu coloco uma pitadinha de limão em cima do ovo, ó, ó. Ó, tô colocando em cima do ovo, ó. Limão em cima do ovo. Tá vendo, gente, ó? Uma gotinha só, tá vendo? Agora, eu vou pegar a minha batedeira. Vamos lá, minha gente? Eu coloquei tudo aqui, eu gosto de bater a batedeira na mão, manual. Não gosto que fique girando, sabe? Então, eu vou bater, você viu? Coloquei os ovos, o óleo, o açúcar e a margarina. Nesse creme do abacaxi. Agora, vamos lá bater. Ó, que maravilha, ó. Olha. Olha. Agora, eu vou colocar a farinha de trigo, né? O leite de coco, o coco ralado e um pouquinho de leite. Vou bater, bater, bater. Vocês vão seguir. Vai me perder, vai me seguir. Agora, vou colocar mais 250 gramas, né? Porque eu vou fazer um bolo grande, que é um bolo de aniversário, sabe? De encomenda. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar o leite de coco. Ó, o leite de coco. Vou acrescentar o coco ralado. O coco ralado. Vou bater. Olha, não fica. Vai formar uma massa bom de ló. Vou colocar o fermento, pessoal. É cheio de fermento em pó. Já deu uma batidinha. Agora, eu vou bater na mão, vai formar uma massa bom de ló. Não é para não, que minha cozinha é pequena. Eu tô fazendo a massa de pão de ló, pra vocês verem. Já coloquei o fermento, certo? Então, eu tô batendo. Olha como ela fica, ó. Hermosa. Cheirinho de abacaxi. Isso que eu vou encomenda, viu? Eu tô fazendo, tá? Eu vou aproveitar e já mostrar pro pessoal. Porque isso aqui dá dinheiro, viu, gente? Forma, meninas. Ó, olha que delícia de massa, ó. Tá vendo? Agora, eu vou dar uma raspadinha, né? O meu forno já está aquecido a 180 graus. O máximo desse bolo é de 30 a 35 minutos, viu? Aí, eu vi o palitinho, tá assim, pode desligar, deixa ele esfriar. Depois, quando eu molhar, dá um enfeite nele, eu já mostro pra vocês, tá bom? Deixa seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, se inscreva, deixa seu joinha, tá bom? Me fala qual cidade vocês estão assistindo meu vídeo pra me ficar lendo, ficar contente, entendeu? Naquele processo, pessoal, eu tô fazendo creme com leite e um pouquinho de maisena. Vou acrescentar aqui a polpa de abacaxi, que tá bem geladinha. Já vou acrescentar pra vocês verem, né? Tá vendo? Esse bolo não vai ser recheio no meio, não, viu? Vai ser por cima, né? Eu acho que fica até mais legal. Depois, eu enfeite com bastante coco, né? Agora, eu vou mexer até a polpa sumir, né? Vou abaixar aqui, vou desligar o fogo um pouco, pra dissolver ele a polpa, né? Ó como fica a cremosa, gente, ó. Fica sabor mesmo de abacaxi. De abacaxi, viu, gente? Olha que delícia, ó, eu já tô mexendo, o fogo tá desligado, vocês viram? A polpa já foi cozida, o creme já tá no ponto, né? E ele vai ficar bem geladinho, né? Já tá molhado. Olha que delícia, ó. Bem grosso, ó. Olha aqui, minha gente, o que eu fiz com o bolo, ó. Eu furei com a coisa da colher, né? Pro creme entrar dentro, né? Ó, furei, igual vocês estão vendo, tudo furadinho, ó. A colher de pau, né? Furei, ó, furei até o fim. Até o fim, tá vendo, ó? Ó, a calda entrar, envolvendo o bolo, né? Tem que ir até o fim, viu, gente? Sentir a forma. Eu vou regar o bolo, lembra da calda que eu colhei e pus pra gelar? Tá geladinha. E vocês tem que ter cuidado que não pode pôr muito açúcar, né? Ó, vou molhar o bolo, como vocês estão vendo, no buraquinho, ó. Ó, 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 buraquinho por buraquinho. Aí ele vai penetrar no bolo. Depois que eu molhei bem a calda, aqui tem uns pedacinhos de abacaxi. Não sei se vocês estão vendo aí, os pedacinhos de abacaxi, né? Que eu fiz aí. Eu vou regar. Ele vai entrar bem, né? A calda. Tipo do recheio, né? Ó, bastante pedaço de abacaxi. Muito bom. Esse, esse é a invenção da dona Lena. Vocês aproveitem aí, gente. Tá me curtindo. Tá assistindo meu vídeo. Deixa seu like, viu? Esse bolo aqui é um bolinho que você... Vai pagar quase 40, 80 num bolo pronto? Faça você mesmo. Simplesinho. E até é bom que distrai a cabeça, viu, gente? Você distrai a cabeça. Anima mais, sabe? Uma coisa que a gente faz com as próprias mãos, né? Muito bom. Muito bom fazer. Depois desse creme, ele vai secar. Ele não vai ficar duro. Ele vai ficar cremoso. Tipo um leite condensado, entendeu? O buraco é pra chupar, pra ele ficar bem macio, né? E fica recheado. Aí você já faz uma coisa só, né? É melhor do que copagar, né? E uma obra sua mesmo, feita pelas suas mãos. Mas eu que orgulho. E os pedacinhos de abacaxi fica por cima. Fica top demais. Ó, já acabou meu recheio. Vou dar uma batidinha nele, ó. Tá vendo? Eu bati. O creme branco não mexeu. Vocês viram, né? Agora eu vou deixar ele dar uma encorpada. Depois eu venho e jogo o coco. Esse é nosso bolo de abacaxi, né? Finalizei ele com coco ralado. Vou levar na geladeira, né? E vocês deixem seu like, se inscrevam. Até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho